O menino é bom, bate palma pra ele, o menino é bom O menino é bom, bate palma pra ele, o menino é bom O menino é bom, bate palma pra ele, o menino é bom, bate palma pra ele Bota a barra Bota a barra O menino é bom, bate palma pra ele